E fala fiel, o Corinthians acertou a contratação do venezuelano José Martínez, de 30 anos, volante. E quem traz a notícia é o jornalista esportivo Chico Garcia. E vamos acompanhar, segue o vídeo. O Corinthians acertou a contratação do venezuelano José Martínez, volante de 30 anos, que estava no Philadelphia Union dos Estados Unidos, disputando a Major League Soccer. E que também participa da seleção venezuelana, estava na Copa América, por exemplo. Um jogador que faz a função de primeiro, muito marcador, mordedor, primeiríssimo volante. A gente sabe que o Corinthians perdeu o Alex Santana por dois a três meses, só volta em novembro. Contratou o Charles, de resto tem os meninos aí, e o Ranieri. O Ranieri que não vem vivendo uma boa fase técnica, então precisava repor. Eu até imaginei que com o namoro com o Gustavo Cuejar, se não fosse o Cuejar, o Corinthians definiria outras prioridades. Mas houve essa possibilidade, um negócio de ocasião aí, essa tentativa, e acabou dando certo. O Corinthians está pagando dois milhões de dólares para assinar em definitivo com ele até o fim de 2027. Isso dá em torno de 10, 11 milhões de reais. É um valor menor, assim, em relação a outros jogadores que o Corinthians estava avaliando. Mas é um jogador que já chega experimentado com rodagem em seleção da Venezuela e também do futebol dos Estados Unidos, para jogar agora no futebol brasileiro dentro de uma carência do setor que o Corinthians tinha. Porque antes da lesão do Alex Santana, o Paulinho e o Maicon, vale lembrar, já saíram e o Corinthians teve que se voltar para os meninos da base. José Martínez, volante, marcador, primeiro homem da função do meio campo ali. Olha, uma contratação interessante. Em comum que eu digo assim, ninguém estava cogitando, não tão usual, mas chega com boas perspectivas e com ótimo cartaz. O Ramon Dias foi para a entrevista coletiva depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino, ao lado de Pedro Raul. E foi questionado sobre, enfim, sobre os reforços, se vão chegar mais gente e tal. E ele foi categórico. Estamos em três competições. Quero cumprimentar o manager, ele fala assim, por exemplo, que trouxe o Hugo, que está trazendo os jogadores, o Tales Magno. Ele foi muito questionado sobre o Tales, ele falou assim, eu tenho que cumprimentar o manager, que trouxe o Tales Magno. Os reforços estão chegando, mas precisamos mais. Ele foi categórico. Precisamos mais, estamos atentos ao mercado e precisamos agregar mais valor, porque ao estar em três competições, você precisa distribuir esse grupo. E aí, uma hora a coisa começa a apertar, né? O Corinthians está em evolução, mas está com uma necessidade de resultado. Mesmo assim, tem alguns jogadores que voltam e meia lesionam, ficou de fora e tudo mais. Você precisa de mais jogadores, especialmente para o setor ofensivo. Esse é o entendimento de Ramon Dias e ele deixou isso muito claro na sua entrevista coletiva. O Corinthians vai ao mercado. E aí, gente, dos últimos nomes que a gente estava colocando aqui, o Alex Arce não vem mais. O Corinthians encerrou as negociações, confirmando agora oficialmente com a LDU, porque os caras queriam mais dinheiro, aquela coisa toda. O jogador de 29 anos lá, o atacante paraguaio, realmente não vai mais acontecer. E o Gonçalo Plata também. Esse não está totalmente descartado, não está com negociações encerradas, mas, assim, é muito difícil, porque a menos que os caras baixem a pedida do tipo, tá, tá bom, oferece oito aí, parcela em três anos, que aí a gente topa. Beleza, aí o Corinthians vai lá e pega. Do jeito que eles estão pedindo, 4 milhões de dólares à vista, 12 milhões de euros, não é nem dólar, né? A informação que eles pediram, 12 de euros para liberar. Aí vai um abraço, não tem como ser dessa maneira. De qualquer forma, o Corinthians segue atento, porque precisa de um centroavante, mais um centroavante. E o Pedro Raul apareceu aí, né? Surgiu, deu duas assistências no jogo, é mole? É, quando a sombra começa, os caras estão atrás de centroavante, é melhor eu me esforçar um pouquinho mais. Mas também é verdade que ele não recebia um jogo como titular, acho que desde o Campeonato Paulista, né? Entrava sempre nos minutos finais, dessa vez entrou e deu duas assistências. Perdeu um ou outro gol aqui e tal, mas ele foi participativo e decisivo no jogo, dá para se dizer dessa maneira. Não estou dizendo aqui que o Pedro Raul é solução. O Corinthians precisa contratar. Nesse jogo, por exemplo, os gols aconteceram, de tanta produção ofensiva que o Corinthians tem tido. Mas também aconteceu porque tem um goleiro Hugo, que fez uma reposição espetacular para o Tales Magno. Tem o Tales Magno, que chegou ontem e já fez dois gols sem ter 90 minutos com o time, porque é qualidade. Quando você traz qualidade, normalmente ela resolve o teu problema. Então o Corinthians precisa contratar. O Ramon Dias sabe disso e o clube sabe disso também. E aí, o que vocês acham? José Martínez, Alex Arce não, Gonçalo Plata dificilmente muito dinheiro. O que mais que pode acontecer? Quero ouvi-los, comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. E esse foi o vídeo fiel. Aí um resumo do jornalista Chico Garcia, trazendo a notícia aí da nova contratação do Timão, do volante aí venezuelano. E quem gostou do vídeo fiel, deixa aquele like, se inscreve no canal. E deixa aí também aí nos comentários, qual jogador que você gostaria de ver aí vestindo a camisa do Timão. Uma opção aí para o Corinthians contratar aí para jogar essas três competições, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. E é isso aí. Vai Corinthians!